o Grêmio estava invicto a 17 jogos até perder para o Santos o Grêmio teve uma sequência boa, com bons jogos bons resultados, reagiu no Campeonato Brasileiro chegou a superar o Inter em dado momento na classificação agora, teve um caminho na Copa do Brasil que não dá para o Renato ficar também tirando onda, estábamos na semifinal tá bom, bonitão, Juventude e Cuiabá dois times da Série B, porra, legal aí você pega, por exemplo, o caminho do próprio São Paulo a própria eliminação do Flamengo, o Flamengo pegou o São Paulo o time forte de Série A foi eliminado, o Grêmio passou pelo Cuiabá e pelo Juventude dois times de Série B, isso também tem que ser considerado para você ficar se vangloriando estamos na semifinal, mas qual foi o caminho que você fez? Porque a Copa do Brasil tem dessas coisas quem joga a Libertadores já entra numa reta final aí se você pega ainda times de Série B, você é um time forte de Série A é um caminho muito mais fácil, então nada mais do que obrigação, ou alguém admite ou seria aceitável o Grêmio ser eliminado por uma dessas duas equipes, claro que não da mesma maneira que o Palmeiras se for eliminado pelo América vai ser muito criticado e muito questionado ah, mas eliminou o Corinthians e o Inter sim, o Corinthians e o Inter foram criticados por isso o América não virou um esquadrão porque eliminou os dois ele virou uma zebra, e a zebra sempre vai gerar, quando ela acontece, críticas ao time favorito. O Renato acho assim, o Renato eu cheguei a falar lá em 2017 que ele tinha amadurecido, porque ele passou a dar entrevistas mais maduras, realmente não aquelas coisas bobas de antes ah, vou ficar pelado se não for rebaixado vou não sei pra onde, vou brincar no brasileiro ele falava essas coisas, então ele ficou lá nos anos 90 falava nos anos 90 aí de repente o Renato começa a dar entrevistas mais equilibradas e tal esse ano a recaída é monstro ele fala umas coisas que não tem nada a ver tem até muito torcedor do Grêmio, fica de saco cheio sabe, que eu acho que é até importante o torcedor do Grêmio pensar, cara, o cara é meu ídolo fomos campeões com ele como jogador, como técnico mas peraí, peraí aí o time perde, joga mal, toma um vareio eliminado de cinco, eliminado de quatro duas libertadores e sempre sai pra uma tangente aí ataca a imprensa que aliás é bem feito pros jornalistas que puxam o saco do Renato ele nessas horas quando a corda vai arrebentar ele vai pra cima e começa a atacar pra todos os lados generaliza as opiniões é assim, eu acho que o Renato precisa ter um sei lá, parar, pensar tentar retomar o trabalho dele tem agora uma grande oportunidade que se eliminar o São Paulo ele muda completamente aí a visão que todos têm sobre o Grêmio mas vai ter que jogar bola vai ter que jogar bola o que jogou contra o Santos nos dois jogos dificilmente vai bastar pra passar pro São Paulo ele vai ter que jogar mais acho que é possível, claro o Grêmio pode se reorganizar pra esse jogo e pode conseguir tem jogadores, bons jogadores jogadores maduros ali também no elenco outros jovens que são muito bons e acho que vai ser um adversário tremendo pro São Paulo como o São Paulo vai ser pro Grêmio agora o Renato acho que ele tem que sabe, voltar àquele modo mais maduro uma coisa é a entrevista no momento descontraído quando ele brinca com os óculos escuros como faz com o Cícero Mello aí é um ambiente mais lúdico até todo mundo brincando, rindo tá tudo bem a outra porque é isso a coletiva às vezes é tranquila o time tá bem, tá ganhando não tem crise, não tem nada as perguntas são mais leves não tem muito só se alguém procurar pelo em ovo mas quando você toma uma porrada de quatro depois do ano passado perdido e cinco eliminado da Libertadores peraí não tem clima pra pergunta suave você vai ter que enfrentar questionamentos mais pesados porque são os questionamentos que a torcida está fazendo o repórter ali só faz o meio campo entre o torcedor e o personagem em questão e aí ele começa a falar coisas totalmente desconectadas do que aconteceu agora o que vai ser do Grêmio eu sinceramente não tenho a menor ideia não tenho bola de cristal eu imagino que vai jogar melhor porque jogar o que jogou contra o Santos vai ser difícil jogar tão mal o Santos teve todos os méritos jogou muito bem mas o Grêmio foi uma coisa medonha nesse jogo de 4x1 eu digo isso porque contra o Flamengo no ano passado por exemplo no Maracanã o Grêmio teve o primeiro tempo que ele atacou marcou o Flamengo no campo dele tentou quase fez um gol tava ali o jogo foi 1x1 o primeiro embora o Flamengo tenha sido melhor como o Santos foi melhor dessa vez com 11 segundos tava 1x0 com mais alguns minutos tava 2x0 e o Santos assim nem tomou conhecimento não houve um minuto sequer que o Grêmio tivesse mostrado condições de enfrentar o Santos foi uma sobre esse ponto de vista foi uma derrota até mais feia que o Grêmio não competiu em momento algum e isso é problema do Renato sobre esses comentários e isso é problema do Renato